Oi galera, vamos ver o vídeo de novo do Renegado né, Renegados né, é uma equipe da DC né, é uma equipe urbana né, de DC né, então vai que ela vai em 1980 vezes né, com debuff debout, edição 200 tá, então eu vou marcar o abar, o dia para tá, vamos ver a lista de memes tá, a lista de memes que vai ser o batman, vai ser a raio negro, já é o força, tá Aela, Katana, Metamorfo, Observador, Cavaleiro Atômico, Fausto, Tecnônomo, Tacta, Rha Cartigador, Terra, Toton Luz, Nacional, Gessa, Índico, Metamorfo, Tonvão, é uma turna já, de caçador, estelar, Capitão Marvel Jr., né, meia Heng tá, o John breasts, Bartgail meia Gato aqui é o verde, o Max, o Keeper, o Coluja, o Olímpico, o Robinho Vermelho vai ser o Raio Nego, o Sinal, o Keeper Thomas, a Orphan, a Katana, a Lady Shiva, e a Mavonone e o Batwing e a Mavon, galera, vamos falar sobre isso, a origem deles, tá, agora eles vão ter uma outra, rapaz, não, né, não, agora vai ser, eles vão formar, né, Mestre Opeu, deixa eu ver aqui, eles vão ser, tem novos personagens, né, o Javô, o Shigatana, a dois, fiquei recusado, eles vão na Liga, então vai ser o Raio Negro, o Metal Morph, né, o ex da Liga que ofereceu o Batman, e os renegados, né, são formados no país da Liga, a Mavonone, que foi devançado pela guerra, na época, o Batman tentou conseguir a ajuda da Liga, na América, mas o Mariano havia recebido a ordem de ficar fora do conflito político na da ordem, quando o seu Bajig, quando o Paupe, ele, a Reuniga viajava para a Mavonone, para libertar o cartilheiro, os Fox, o Baal, o Berdem, um dos filhos do rei, quando se fosse, eu já vou estimular poderes principais de Zmakov, para pedir metamorfo, estava procurando do ZZ, para que o médico ajudasse, mas Gatana chegou a Mavonone e o Metal Genial Kass, como vingança pela morte de sua família. O Bajig ocultou um jovem amnesia, o Flávio desvindo poderes fazendo luz, ele chamou de Halo, possui a culpa de Violet Harper, porto Bruce Allan Zé, eu vou ser limpa, doba, o marco de units de Mavonone juntos, e mers aí juntada para o Equipe de Vos, com mais de antemunanim, os militares do Mavonone e a Mavonone, o Mavonone 25, a Mavonone 5, a Mavonone 5, né? Então, 5, S&P, ooo, segundo Mavonone, e, depois da eles vão fazer o Mavonone 5, né? Depois da eles vão fazer o mestre só, porto de vez, né? É bom que tá? Resultatura né, conseguiu matar o Raio Negro né Finalmente ficou, nesse resultado conseguiu juntar o Senegado né Outro oponente foi o de Força de Júnior O grupo de Batumanos Patrioticus Ele também lutava regularmente com a força de suicida Com a Mane do Jornal das Terras Morreu com o Tenor de Jovem de Titãs né Desenvolvou a identidade de uma equipe Depois que eles já soubessem disso Dejala foi reveladas Depois eles ficavam sem Batman Então Batman teve essa informação né E irritando o resto da equipe Jogando mal Samaritano Mudou a vida né Levou o Batman, desenvolvi a equipe Da América Ele viajou no Makovian Assumindo muitas partes militais Então Eles poderiam dar lembrando Os mestres descobriram que Benji Conor da Ferreira Tanto os famílios de Hitler Quando os suicídios Reisando com as notícias Vai receber do Makovian Os makovianos E se mudaram para Los Angeles Já fosse deixou sumar uma armada Denise Para trás Para trás é o look E esse é bom do Aido É É É Então Vem daqueles Vem daqueles Tantiga Essa distância né Futebol né Já foi Super Hill Tem uma confundir aqui com a série né Que tem que Quando vem Vamos, uma presenta da série Que é A história de conseguir mudar nova sede de Los Angeles, né, com o Lenquim, né, então eles vão, né, com o Fuso de Júlio, mas se for ver, né, com o Fuso de Duque de Pretória, que é a subequipe do Javiet, com a igreja do povo que são visitada nessa época, leva todo mundo, né, devem derreunenciar a liderança, se ele e Lug souber da ditação, é, invadir, Luke, né, levado mesmo com o Lenquim e Bricks, com a identidade com o Eminem, e eles dividem na cidade de Allah, e aí embora ele entretar ele, ele é morto logo até o Lug e a beijo do suspeito, os enengados em Medellin, por o nome dela, quando eles vão fazer uma reunião com o Batman, quando eles vão lutar, ou quando o Batman, ou quando eles vão, assim, ele vai lutar com a equipe, assim, pra passar a aventura Batman, da Assetto da Avenida, em Los Angeles, a equipe também está inflada com o Cone de Wither, quando isso, o Lug, eu sei que você vai ser tipo quase o seu caso, mas é uma movimentação dos movimentos pessoais, esposa Stephanie no fim, Stagg, nossa, o Cone de Wither, que é infelizmente morto, onde mais utilização derrotado enquanto o Cone, sem juntar os renegados, meio que parece que eu tenho que vir novos anjos, mas já, o Vampiro, vai ser por aqueles, que eu acho que não é tão importante pro vídeo, tá? Então, depois eu vou entender uma outra formação, né? Que é, já com a justiça jovem, né? Que eu vou fazer por um jovem, depois vai ter também a, a, agora vai ter Renegre Sem Renascimento, né? Também vai ter novos vendedores, né? Então vai ser uma nova versão, né? Uma nova antiga sociedade, assim, que é dedicada aí, ele lançando a corrupção, um, só se mesmo, são formados poliolidais, de vários classes, né? Então, eles vão sentados em armas toméicas, a máscara, o punho, a fonte, o bachada e a lança, o escudo da espada, um, o Aqra Red, no ideal, é a arma toméica da Coronel Flate, mas, se eu desse o Balaqra Red, as vendedores são, se boi, o grupo, a espada, o escudo da equilíbrio, a verdade catrana e a espada, também se lhe declam a espada, o de armas, soltamente, quando saírem, da e a iluminação do usuário mas é um problema de dúvida das terras informações o grande era o jovem hobbit queen o pai do horker o bridge o abasom do que modo simon locas o abasom do marado o machido né eu lembro se teve renascimento né então a equipe clássica foi de volta então você vê que a equipe está clássica de volta né como eu já comentei os inimigos né também o creato, o bezely ou cobra mas sobre outras medidas né os memes eu já comentei no começo do vídeo tá e aqui já vou colocar mais embaixo é é é outros memes da eleza vai ser em debate no banter boot né já em essa versão vai ter o Pantera Pantera nega não vai ter a ajuda do Pantera né mas o Pantera não vai fazer mais da equipe então tá é não vai ter né vai ter né na site é outra animação né que vai ser bw ��자 né nisso né vai ter aqui ó ele sem adção é se tiver é o seguinte parada tá eles em adicionar o cyborg e ok e o acerva e o e o e o ok o bernille não Então, eu me dei senti naqueles aqui, eles estavam querendo que, acho que eles... E... Deixa eu usar aqui... E aí, claro, teve uma atribuada, né? Jovem Negat, né? Osiders. O nome é Bob Sarkozy, né? Depois teve o Raio Negos, né? Vai ser Raio Negos, né? De uma se chama, né? Do nome bem atribuada. Uma história de Corinthians, né? A Kershoy. Da... E nessa atribuada, né? Vai ter mais... Eles vão ser uma equipe, né? Não tem mesmo. Então, galera, deixa o like, tá? Se inscreva no canal, viu o sininho, tchau. E... Acho que filme não, né? Tem... Em breve, acho que filme não, mas... Eu acho que filme... Deve ser... O filme não é. Não sei. É... É... O Metamogo já foi iniciado, então... Não sei. Deixa o like, tchau.